Olá, Mauri. Oi, queridas. Meninas, hoje estamos na Zara, provamos muitos looks que foram pedidos de seguidoras, por sinal, né? E também, eu e mesmo provamos muitas peças que estão no site da Zara, dessa coleção nova, né? Primavera-verão. Então é isso, se você gosta de vídeo na Zara, que eu sei que vocês são Zara Lovers, já dá o like, se inscreve no canal, no sino, no Instagram, né, mamis? É, isso aí, Mônica D'Erleina Zolini e Ana D'Erleina Zolini e bora com o Filipe. Olha, gente, uma bolsa igual a minha, essa aqui, na versão de cliente prata, e ela é rosa, crinque, né? Ela tinha entrada no saldo, né? E voltou, tá? A verde também, quando tem aqui no shopping barilho, tem a verde igual a minha. Gente, tem muitas versões, muitas cores dessa bolsa. Essa aqui é do tamanho da mamis, ela tem a branca, agora eu tenho essa verde, meio pistache, a preta já tinha, né? E aí, tem a grande na verde, igual a minha, né? Da cor da minha. Olha só. Gente, coisa meio estranha, eu não usaria isso não, hein? Posso pagar minha língua mesmo. Isso aqui, pelo amor de Deus. R$ 230,00, hein? Look de hoje, para gravar aqui na Zara pra vocês. Estou com essa blusinha toda delicada, de lese, da Iorani. Essa calça da Zara, a alfaiantaria, que eu comprei faz tempinho já. Já mostrei até um vídeo de comprinhas, ela vem com cinto, mas tô usando sem. E essa bolsa da Zara, a minha rasteirinha é da Tria, que eu comprei na CNA, faz muito tempo também. Já mostrei vídeo de comprinhas. Esse é o look de hoje. Gente, eu peguei muitas... E me compareceram a caixa central? Muitas peças que estão no site da Zara, dessa coleção atual, né? Muitas roupas estampadas, é... jacar, peças assim, com essa cara bem verão, bem alegre. É... eu confesso que, assim, esse primeiro look não foi muito... assim, não é a minha cara, tá? Eu não usaria, pelo menos, as duas peças juntas. Acho chuchumante pra mim. Claro que, assim, é... isso aqui é um kimono, né? É... é super elegante esse tipo de peça. Tem essa estampa, assim, rosa com vermelho, que eu amo essa combinação de cores. Ela tem essa faixinha aqui pra amarrar, e ela tem uma abertura lateral, tá? É que não dá pra ver por causa da calça. Esse aqui é tamanho único, gente. Quando é só número M, e não aparece nenhuma outra medida, é tamanho único. Então, eu achei que é um... é... pra caber, assim, em todas as pessoas, né? É uma modelagem um pouquinho mais ampla. Então, ela fica com essa carinha meio... meio solta, esse bolso chique. 379 reais, tá? E a calça... eu vou abrir aqui, que eu tô com um top de tricô por baixo. Não é sutiã, tá? É um top bem pequenininho, mas é um top que eu tenho aqui da Zara. E aí, eu vou mostrar a calça pra vocês. A calça, ela também tem essa estampa, né? Bem bonita. Eu... a minha vibe é mais a calça do que o kimono, tá, gente? Se fosse pra optar, eu compraria a calça. Ela tem elástico atrás. Ela ficou um pouco grande pra mim, tá? Ela tem bolso. E ela tem a barra bem comprida. Tipo, perderia, talvez, até esse detalhe vermelho aqui da barra. Porque eu teria que fazer barra. Ela tá custando 269. Tamanho PP, tá? Vai do PP ao GG. Não sei, não foi um look que eu amei muito, não. E aí, mãe? Começando por esse look monocromático. Eu gostei desse look. Quando eu vi, já peguei pra mim, gente. Acho que foi lindo. Olha essa cor, né? Uma cor, assim, parece um... Um fend. Um fend. Eu adoro cor fend, vocês sabem, né? Com esses botões, gente. Agora, olha atrás. Mas achei bem chique. Esse conjunto com chiquerno, hein? Olha atrás. E a calça tem elástico, tá? Tá bem acima. Só que vai ter que fazer um bom tanto de barra, tá, gente? É. Ela fica comprida. Ela é bem comprida, mas eu achei lindo. Olha esse conjunto, gente. Olha que lindo. Nossa, esse look tá muito elegante. Olha, a cara... Dá uma cara de riqueza, gente. Tá, tá, tá. Nossa, um look muito... Ó, assim... Ai, eu nasci rica. Não é, mãe? Eu sou rica mesmo. Sou rica sem esforço. Ai, sou rica, tá? Vamos ver os tamanhos. Vamos. Vamos, amiga. Ela só fica aqui no furinho, ó. É. É ótimo, né? Bem estratégico. Já fica no furinho. Ó, gente, do PP ao G, vamos estar com o M. Tá 249. A camisa, né? Alongada. Que cobre bem o quadril, né, mãe? Cobre bem, cobre bem. E a calça... A calça, a mamãe pegou o M também. Vai até o G. Do PP até o G, 249. Achei chique nesse conjunto. É, eu também achei lindo, gente. Nossa, ficou muito... Eu acho bonita que traz essa camisa, né? Você olha assim, frente é toda fechada. Aí você virou... Ai, virou, hein? Você virou, velho. Gente, não sei. Não tô com muita sorte hoje aqui na Zara. Mas calma. Eu acho que é porque esses looks são bem diferentões. Essa... Eu tava muito curiosa pra ver esse look, tá? Eu vi no site. Achei muito bonito. Mas em mim, não sei. Eu não sei se eu compraria. Não amei tanto. Primeiro essa cor. Não me senti tão bonita com essa cor. Ela é um top. A blusa até que achei ok. O caimento ficou legal. Justinha. Ela tem esse drapeado. Manga bufante. Ela tem esse decote bem bonito. Eu peguei P. Ó, ela é assim. Isso aqui é essa alça. É meu top, tá, gente? Que eu tô por baixo. Pra não ficar muito transparente. A blusa, gente, tá 159. Tamanho P vai até o G. Do P ao G. E a saia, gente? Quem tem a cintura fina, não vai dar certo, tá? Você vai ter que ajustar. Porque assim, ó. De frente, você pensa. Ah, tá ok. Mas de costas. Olha isso aqui. Tipo, você teria que ajustar o elástico, né? Da saia. E assim, sinceramente, eu não achei que ficou tão incrível pra você gastar com ajuste. Pra mim, né? Pra gastar com ajuste. Isso aqui é a etiqueta que tá marcando. Deixa eu tirar pra vocês verem melhor. A atrasa até que eu achei que vestiu bem. Mas a cintura teria que arrumar, né? Ela tem uma fenda. E ela é uma saia, tipo, essa saia lápis, né? Mais justinha mesmo. Tá 179 do P ao G e tô com o P. E aí, mãe Luquinha? Verãozinho, né? Bem verãozinho, né? Quem gosta de morar em praia, né? Ah, mas nem só em praia. Vai beijar. Tá de calor, né? Assim, ó. Olha que lindinho. Eu achei bonito que ele cobre a barriga, ó. É todo de renda. A barriga não fica de fora. É aquele guipir, né? É, ótimo bonito. Que é um pouco mais... Tipo, parece um crochê mesmo. Gente, tá super em alta esse no verão, né, mãe? Ele é meio manchado mesmo, tá, gente? A renda é meio manchada, ó. Parece que é até suja. É. 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 Isso aqui tá super em alta. Essas peças parecem que foram feitas na mão. É. E aí... E essa aqui, aí a saia com esses... Tem a blusinha curta também fazendo jogo, tá, gente? Desse mesmo tecido. E atrás, ó. A regata, esse cropped de crochê, ele tem a alça regulável. Ó, gente, a mamãe pegou M. Tá 179. E é do P ao G. E a saia é um tricô, né, mãe? Uma malha. Uma malinha. A saia M249. Ela tem uma fenda, né, mãe? Tem uma fenda. Não com esse macacinha. A gente não pegou sapato hoje, gente. Porque a gente pegou muita roupa. Esqueci, não deu papo atrás do sapato. É. E você acha bom esse tamanho M do topo? Eu achei bom. Eu achei. Porque dá pra regular, né? Aham. Bom, gente. Eu gostei bastante da calça. Essa calça foi pedida de seguidora, tá? Eu acredito que seja essa calça que ela pediu. E até a mesma cor que ela tinha pedido. Tem outras cores, pra falar a verdade, dessa calça. Eu acho que tinha rosa. E um tom off-white mesmo. Essa é um bege, né? Um tom mais caque, assim. Ela é mais pro caque mesmo. E tinha uma mais clarinha. Mas eu achei linda. E me surpreendeu. Por ser a ofertaria. Vocês sabem que as peças da Zara foi a ofertaria parte de baixo. Nunca dá muito certo pra mim. Mas eu achei que ficou perfeita no corpo, gente. Olha isso. Eu vou até tirar a etiqueta pra vocês verem. Olha como vestiu bem o bumbum. Eu achei que, tipo, valorizou bastante. Ela tem esse Vzinho nas costas, no cos. Aqui, ela é bem cintura alta. Ela tem zíper e um ganchinho por dentro. Tem esse detalhe aqui, tipo, umas costuras. E a barra dela é reta. Eu tô com rasteira, gente. Porque a gente não pegou, né, sapato hoje. Mas eu acho que, claro que com rasteirinha, assim, eu acho que não fica muito bacana pro meu estilo. Acho que tem que ser um salto. Ou um louco assim, igual o da Mamis. Enfim, um sapato mais elegante. E assim, gente, eu não sei o que acontece. Eu acho que eu tenho algum problema no meu peito. Porque eles fazem os tops aqui nas Zara super cavados. Assim, super. Aí você começa a andar. Tipo, se você não cuidar, o seu mamilo sai pra fora. De verdade. Então, esse topo muito desconfortável. Muito desconfortável. Ele é muito raso aqui. E eu peguei, eu peguei, acho que o P, né? Não foi nem o PP nesse top. O PP, eu já imaginava que não iria dar. Então, é um top bem desconfortável. Eu acho que só pra quem não tem seio, né? Pra quem tem bem pouquinho peito, fica bonito. Pra quem tem muito, não dá. Vai ficar desconfortável. Ele tem essa alça aqui intermediária. Esse detalhe aqui. Tem esse estilo corset, né? Que tem essas costurinhas. Eu achei lindo na cintura. Eu amei o tom. Achei que ficou lindo com essa calça, né? O off-white com os poás marrons. Mas, definitivamente, pra mim não dá certo. Atrás ela é bem cavada. Tem lastex. E um zíper lateral. É um tecido encorpado, assim. Um tecido mais firme. Ela tá custando R$199. Peguei o P, como eu falei pra vocês, né? Porque o PP não daria. E vai até o GG. Do PP ao GG. Bom, gente. Esse look aqui, completo. Foi pedido de seguidora também. Por isso que eu falo pra vocês me seguirem no Instagram. Ano da Arlain Azuline. Que por lá eu sempre vou salvando as peças que vocês me pedem. E que gostariam de ver no corpo. Lembrando que se eu não mostrar, gente. Porque realmente não encontrei, tá? E às vezes tem peças que só ficam no site. Que só vão pro online. E nem vem aqui pra Curitiba, tá? Por isso que eu não provo, né? Porque eu não quero, né? Mãe vontade. Bom, vamos só ir do conjuntinho. É um conjuntinho de tricô. Nesse tom manteiga. Maravilhoso. Eu achei uma graça esse coletinho. Ele fica mais soltinho, né? Cropped. Com esses botões pretos. Botão preto em tipo um metalzinho, assim. É meio esmaltado, na verdade. Tem ombreira. Uma ombreira sutil. E essa golinha que eu achei fofa. Eu peguei no tamanho P. Normalmente, né? É PMG. Essas peças de tricô. Eu peguei o P. Tá 229. Achei bem bonito. E olha a calça que legal. Ela fica um pouco larga. Mas isso aqui ajusta. Então, salva, né? A peça. Pra mim, no caso. Ela é um tricô fininho. Não achei um tricô muito encortado. Como eu falei aqui, ajusta. Tem bolso. Não achei que fica... Ó, não achei que fica transparente. Isso aqui é, na verdade, a etiqueta, tá? Mas eu tô com uma calcinha pequena, né? E branca. Então, não marcou. Talvez se for uma calcinha muito grande, assim, com renda e tal, vai marcar. Mas achei bem bonita. Ela é uma pantalona, tá? Esbarra um pouco no chão. Talvez teria que fazer barra. Se você é mais baixo que eu ou tem meia altura. Eu tenho 1,61. Pra mim, ficou esbarrando um pouquinho. Ela está 3,79. É da edição limitada, tá? É uma peça que... Mais especial. Por isso que o valor é mais caro. Bom, e aí, mãe? Esse... Conjunto. Só deixa eu falar. Esse conjuntinho, ele estava também bem no destaque ali do site da Zara. Esse jacar. Jacar, é. Eu achei bem bonito, né, Ana? Bem ousado. Ousado. A gente não vai falar que é basiquinha. A cava, acho que teria que usar com alguma coisa por baixo. Porque a cava, ela bem... Né? Ó. É mais cavada. Mais cavada. E aqui, a calça... E aqui é natural do umbigo. Pra mim, pelo menos, tá? Eu gostei. É uma delícia no corpo, o toque. É um tricozinho, né, mãe? É um tricozinho. E eu gostaria de ser... Meio aqui no amarelo e os botões azuis. Eu sei que deu uma... E aqui, rosinha, ó. Fofo. Ele... Não é um pouquinho mais perfeito. Ele cobre o quadril, né, mãe? Cobre o quadril. É uma calça um pouquinho mais aberta, a barra, né? A barra... É. Não é também longa, né? Ela fica ali no... Qualquer pra baixo do ossinho. É. E vamos ver os tamanhos e os valores. Bom, gente. Esse colete, a mamãe pegou M. É do P ao G. É R$249,00. A calça... A calça, a mamãe pegou M, tá R$199,00. É pra... Vai pro começo do vídeo. E vamos de outro pedido de seguidora. Infelizmente, não tinha meu tamanho. Eu peguei o P mesmo assim. Porque eu falei, bom, pelo menos dá pra ter uma noção de como vai ficar. Lindo. Esse é aquele vestido que você que mora em regiões muito quentes ou vai viajar pra um lugar com verão bem, assim, bem pesado, digamos. Ou até, assim, pra dias de verão até em Curitiba, assim. E eu acredito que eu conseguiria usar, né? Um verão, assim, um dia bem quente mesmo. Mas achei lindo. É um vestido de linho com essa alça mais grossa. Achei que fica lindo na parte de cima aqui do corpo. Pra mim, teria que ser o PP, tá, gente? Porque realmente ele ficou um pouco grande. Mas dá pra vocês terem uma noção. Olha, ele é... Pra mim, ele ficou longo. Né? Se você é mais alto, ele vai ficar midi. Mas pra mim, porque se eu baixo, ele ficou longo. E o poder está nas costas desse vestido. Ele é super aberto nas costas. Eu amo coisas com costas nuas. Acho que fica super sexy na medida. A única coisa, gente, é que ele tem um cavadão lateral, ó. Bem cavado. Então, se você não gosta, você tem que usar com top, enfim, né? Vai perder esse detalhe das costas aí. Então, eu acho que esse vestido você tem que usar assim mesmo, tá? Ai, se te incomoda muito aqui, não dá realmente pra optar por ele. E acho que foi bem essa pergunta da seguidora. Ele era muito cavado lateral. Eu achei ele bem cavado lateral, mas eu amei. Achei muito bonito. Ele está custando R$269,00. Eu peguei o P, né? Teria que ser o PP. E vai até o GG. Tá? Só com essa linha, gente. Uma bolsinha de palha. Super lindo. E não é transparente, tá? Não achei, pelo menos. Tem forro. Ó, vou mostrar pra vocês que ele tem um forrinho. Então, ele tem um tecido duplo. Não fica transparente. Essa bolsinha eu achei bonitinha. Gostei também. Olha que graça. Embora, teria que ser a EDU, tá? A G. Olha aqui o que acontece aqui. Ela vai abrir. Não dá pra ver. Vira de lado. Aqui, ó. É. Não dá pra ver. Mas eu acho que ela ficou. Eu já não me sinto bem. Eu pegaria... Errei. Os dois números são. A Ana ainda falou, mas vamos levar a 38. Aqui, 38 cairia mais... Ela cairia mais certinha no corpo. Porque ela ficou um pouquinho folgada, tá? Ela não falou. Mas eu achei que não ia dar certo, gente. Essa é 40, tá? Se você quiser mais folgadinha, pega 40. Tá, vamos ver. Então, vira de costas, né? Eu gostei desse rosa. Olha que rosa. Tá linda. Essas calças coloridas estão super graças também. O bolso é mais claro, né, Ana? É. Ela é destonada, gente. Ela não tem um tom só. Achei bem bonita. Esse modelo aqui, ó. Dead Full Length, tá? Que vestido do papai mesmo. É... Mãe, cadê a etiqueta da calça? Lutei. Ah, tá sem valor? Tá sem valor. Ixi, gente, tá sem valor. Enfim, vamos sentar a chave e colocamos na tela. E a blusinha está... 269. A gente pegou o M, mas ela pegaria o G. E vai até o XXL, tá? E o G ficaria melhor aqui no busto, ó. Ficaria melhor. Bom, meus amores. Agora eu trago um vestido midi pra vocês. Um toque meio chifão, assim, sabe? Ele é bem... Bem, assim, um tecido mais chique. Eu achei muito elegante esse vestido. Nesse verde. Esse verde bem em folha. Um verde que vai usar bastante no verão esse ano. Tanto esse verde como esse rosa aqui, que eu vou provar ainda pra vocês. O laranja também, que eu mostrei aqui pra vocês. Então, o laranja, o rosa, esse verde, o azubique. Vão ser cores que vão suçar bastante no verão, tá? Esse ano. E aí, eu peguei essa opção. Eu achei muito bonita essa parte de lastex. Fica bem acenturadinho. Eu achei que esse vestido dá super pra você ir até num casamento. Com uma sandália, né? Não precisa ser de rastrinha, mas com uma sandália mesmo. Mais fina. Você pode usar isso aqui num casamento de dia. Você pode usar numa formatura. É um vestido bem elegante. Eu gostei bastante. Ele tem esse detalhezinho aqui, drapeado aqui no ombro. Fica com esse leve decorte V. Aqui ele fica mais ajustado. Ele tem elástico. Aqui também o elástico. Comprimento midi. A saia dele é friçada, assim. Muito bonito. Acho que foi uma das peças hoje que eu mais me senti bem, assim. Ele tá 379. Ele é do PP. Ah, o GG. Eu peguei o PP. Eu achei que o PP ficou bom pra mim. Olha como ele fica bonito no corpo, assim. Ele tem uns recortes, assim, muito bonitos. Que bem dá uma valorizada, sabe? Gente, essa calça aqui é o mesmo modelo de uma floral. Que eu mostrei pra vocês. Que eu amei, por sinal. Com um topzinho de crochê. Eu tô com o meu top, tá, gente? Não tô pelada. Então, eu sabia que ia dar certo, né? Só que ela dá essa versão rosa. Bem barba. Tem rosa chiclete. Que é uma cor que a gente vai ver bastante também. Eu achei ela bonita. Olha atrás que eu deixo bem no bumbum. Bem mesmo. Ela tem gancho aqui. E ela dá uma cintura intermediária, tá? Ela não fica muito alta. A barra dela é reta. Abre um pouquinho, assim. Ela fica mais cropped, na verdade. Ela não é muito comprida. E ela está custando 199. Peguei o PP. Vai até o XXL. E por fim, hoje das minhas escolhas aqui na Zara, peguei uma Wide Leg nessa cor verde. Achei bem bacana. Agora eles estarem trazendo opções coloridas da Wide Leg. É uma calça que, né? A gente tá vendo que vai continuar bastante em alta. E eu achei linda essa cor, gente. É um verde, assim. Verde bandeira, né? A única coisa que não é meu tamanho, eu tive que pegar 34. Às vezes eu compro calça 34 na Zara, quando não tem 32 mais. Só que fica larga na cintura, né? Nas pernas eu até acho que fica ok. Mas aqui, ó. Fica muito larga. Eu sempre ajusto a cintura da calça. Ó. Olha a barra, gente. O tamanho da barra. Ela tá dobrada. Já tava assim. Acho que alguém dobrou. Mas ela é bem comprida. Então, quem é alta, vai dar certo. Quem é baixa, tem que fazer barra. Ela é cintura alta, né? Esse verde que eu tenho tomado. Atrás eu achei que ficou legal. Talvez um pouquinho larga. E, gente, ela está custando... R$269,00. Vai até o R$44,00. Gente, hoje eu não amei tudo. Nossa, esse é milagre, né? Mas graças a Deus. Vocês sabem, né? Ele é milagroso quando isso acontece. Eu até fico feliz que eu não gasto dinheiro. Eu também fico. Mas... Eu fico ouvindo ela falar que ela vai comprar. E aí ela compra mesmo. É, que daí até eu conseguir comprar eu fico enchendo o saco. Mas, enfim. Gente, várias coisas eu não amei. Mas o que eu gostei realmente foi aquele conjunto de tricô da edição limitada. Que é manteiga, aquele tom manteiga de cropping-sinho. Nossa, uma graça. O vestido verde. Aquele que eu falei que dá até pra ir num casamento. Eu achei muito bonito. E gostei também daquele vestido de linho bege com as costas nuas. Foram as minhas peças favoritas de hoje. E você, mãe? Eu gostei daquele conjunto que eu comecei. Que é a camisa e a calça. Nossa, aquele ficou maravilhoso. E atrás ela tem uma abertura. Aquele, pra mim, foi o que eu gostei. Foi isso? Hoje eu já me decidi. Nossa, hoje estamos muito rápido. É isso aí. Eu sei que eu gostei. Então é isso, meninas. Não esqueçam de curtir o vídeo. Comentar aqui o look favorito de vocês também. Verdade. E nos acompanhar no Instagram. Ana Darlena Zolini. E Mônica Darlena Zolini. Beijos. Tchau.